Mais uma vez, o estado de Santa Catarina é destaque em um número de doadores e procedimentos de transplantes. Notícia boa, em 2019 foram 45 doadores a mais do que em 2018. Fernando tenta levar uma vida normal apesar da hemodiálise. Há um ano e meio descobriu que o rim estava comprometido. Duas vezes por semana ele faz a filtragem do sangue enquanto aguarda pelo transplante. Aqui não é uma vida 100%, a gente fica preso duas vezes por semana, três horas direto. O transplante eu acho que seria uma nova vida, poder saber que está sem prestar de hemodiálise, seria uma cura. Em Santa Catarina os números são positivos para quem, como Fernando, está na fila. Em 10 anos o estado deu um salto em doações, passou de 120 para 332 doadores no ano. E só nos primeiros 22 dias de 2020 foram registradas 28 doações, da mais de uma doação por dia. Tínhamos em 2007 70% de não autorização familiar, migramos nos 2010 para a volta de 40% e o ano passado foi 25,2%, uma taxa de não autorização bastante baixa. Tudo isso resultou em 1.507 transplantes no estado em 2019, quase 300 a mais do que em 2018, o que coloca Santa Catarina no patamar diferenciado, com 47,4 doadores por milhão de população, pouco abaixo da média da Espanha, que é o líder mundial em doações, e tem 48,9 doadores para cada milhão. Para chegar nesses números, o estado conta com uma grande estrutura. Cada vez mais os hospitais envolvidos e oferecendo o que tem de melhor, uma infraestrutura de transporte que nenhuma região do Brasil tem, fazendo com que toda essa complexa catraca possa girar de modo adequado.